E também tem esse lance das redes sociais agora de a galera começar a fazer a história toda pegando pedaços da rede social. Tipo, essa pessoa parou de seguir aqui e mandou um recado de construir um quebra-cabeça, não é? É o que aconteceu hoje com a senhora Ivete Sangalo. Ele não parou de seguir, mas o marido da Ivete apagou todas as fotos com ela. Isso já é um sinal. Acende um sinal. E o pior é assim, a gente procura assessoria de todos e ninguém se pronuncia. Eu acho que as pessoas precisam dar um plano de sinal, sabe? Se ouve, e aí é uma opinião minha, se você cria um pouco da sua vida pessoal e expõe ela publicamente, você precisa dar satisfação sim quando acontece alguma coisa. Eu acho que isso é um problema porque as pessoas estão expondo a vida do dia a dia a todo momento. Mas isso tem preço. Exatamente, é isso que eu ia falar. É legal, você faz parcerias, vende, tal, 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 mas tem um preço. A pessoa quer saber porque você parou de postar coisa. Exatamente. Então assim, vai vir o questionamento. Vai vir o questionamento. Você quer fazer público de casal? Quer fazer propaganda de casal? Vai chamar o camarote o casal? Vai posar com a camisa do camarote os dois? O presente que você deu no meu namorado? Vai posar para a capa da caras? Mas na hora que você para, você não quer falar? Ué, é o preço, amor. É o preço. E as pessoas não querem. Não querem pagar. É isso que eu falo. Por isso que eu respeito uma Marisa Monte. Não é que eu não respeito todo mundo, eu respeito todo mundo. Mas eu entendo a Marisa Monte quando não quer falar sobre o camaril dela. Quando ela casou com um rapaz de 18 anos. Porque ela nunca expôs. Ela nunca foi para um camarote da Sapucaí com o boy dela. Está entendendo? Se você vai e expõe, aí meu amor, se prepara. Porque o preço... Vai, vai, vai. E de repente fala, ó, aqui parou. É, agora não quero mais brincar. Agora não quero mais brincar. Eu só expus até a página 3. A página 4, quando vem a separação, não quero falar. Ah, amor. Não dá, não dá. Ah, a pessoa faz... Faz... Faz gente de show da gravidez. Ah, tem gente que faz isso. E aí não quer expor na hora do nascimento. Ah, não, amor. Você expôs a gravidez inteira. Na hora do nascimento não quer mostrar a cara da criança? Está brincadeira com a gente, né? Está entendendo? Entendi. Lucrou a gravidez inteira. É publi de tudo. De carrinho de bebê a quarto de criança. Na hora que a criança nasce, eu não quero mostrar a cara. Ah, não, amor. Então não faz sentido. Você está entendendo? Entendi. Mas, por exemplo, nesse caso que você falou de apagar as fotos. Aí o que você faz? Você não dá notícia aí. Você espera mais alguma coisa. Não, isso é notícia. Ah, já é notícia. Não, eu não estou dizendo que ele separou. E fulano apagou as fotos. Ah, você não dá juízo de valor. Não, programa de assessoria de imprensa. Eles disseram que ele está colocando o Instagram em ordem. Em ordem? Mas apagou as fotos só com a mulher? Se minha mulher apaga as minhas fotos comigo e fala para mim, eu estou colocando o meu Instagram em ordem. Não, está colocando a vida dela em ordem. É, eu acho que não é só isso, não. Eu acho que está colocando exatamente a vida em ordem. É, exatamente. Aí, de repente, eu vou mandar o WhatsApp e está bloqueado. Eu falo, não, eu estou colocando o meu WhatsApp em ordem. De repente, a chave da casa muda. Não entra. Estou colocando a minha casa em ordem. É, a porta está em ordem. Caramba, velho. É foda, cara. É foda. Então, assim, infelizmente, quando a gente não tem um acesso total às informações, a gente tem que apelar pelas redes sociais, que elas são um indício. Mas quando você faz isso também, você acaba forçando a pessoa a se pronunciar mais rápido, né? Não, mas eu acho que quando você faz isso, principalmente quando é a pessoa que tem menos fama... No caso aí, o Daniel, que é o marido da Ivete, eu não tenho obrigação de falar. A gente tem que ser ela. Ah, entendi. Você concorda? Com certeza. Mas ele, sim, é que vai dar o primeiro indício. Como ele não tem que dar satisfação... Ele perde muito pouco, né? É, e ela também não perde. Mas, sim, ele não tem que dar satisfação, porque a feliridade não é ele. É porque... Ele nunca deu entrevista sobre ser marido de Ivete Sangal. Você está entendendo? Mas o que eu estou falando, assim, tenho... Hoje deve ter até assessor para isso, alguém pago para isso, para essa gestão de dano. Como chama? De controle de dano. Gestão de crise. É, gestão de crise. É esse pessoal que fala contigo, às vezes... Sim, quando é crise séria, a separação não é crise séria, né? Não, não, eu estou falando qualquer coisa que... Quando é um caso extremo, sim, surge uma gestão de crise. E o cara... Aí é uma negociação contigo? Não, não é negociação. Mas já aconteceu de propósito tanto para você? Nunca... Não, dinheiro não. Nunca te ofereceram dinheiro? Não. Para quê? Para eu não dar ou dar? É, ou para dar. Para dar já ofereceram. É? Já. Mas não era escândalo. Se os caras dão dinheiro... Era para divulgar uma coisa. Ah, é? Os caras querem dar dinheiro para vir para cá, imagina para você. Mentira. É, eu não aceito, claro. Ah, tá. Porque aí você perde o... Se não... Perde o... O princípio básico, né? Exatamente. Que é o teor jornalístico. É. Você vai começar a botar gente e vai perder o seu público.